Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo. Gente, hoje eu vou mostrar para vocês. Olha, o José apareceu. Eu pensei que hoje ele não ia aparecer, não quis chamar ele, gente, mas aí eu comecei a falar, ele escutou minha voz, aí ele saiu dali, ó, veio dar um oi. Fala, Oi, José. Oi, pessoal. Gente, hoje eu vou mostrar para vocês, assim, uma coisa que eu sempre faço, os outros cachorrinhos lá atrás, eu achei essas madeiras, olha, ontem levando meu cachorro para passear, aqui perto da minha casa tem uma serralheria que fala, que eles fazem móveis de pallet, acho que é pallet o nome mesmo. Então eles serram essas madeiras, olha, e sobra muitas madeiras, eles jogam fora. Então eu passei lá, peguei algumas para mim, gente, olha, bem melhor do que plantar naquele cabo de vassoura que eu tinha feito o replante, e eu estou pensando em fazer um coletivo, plantar, pensando não, eu vou fazer plantando igual eu fiz com aqueles catacetos, que deu bem legal, né, o cultivo que ficou. Eu vou usar essas madeiras. Então, ó, quem achar essas madeiras assim, olha, eu não sei que tipo de madeira é essa, mas eu coloco um pouco, vou colocar um pouco de esfagre, que eu quero fazer igual essa daqui, olha, deixa eu mostrar para vocês. Olha essa madeira aqui, como que eu fiz. Está vendo? Olha a madeira, e desse lado de cá eu coloquei esfagno, olha, e plantei as orquídeas, para ficar bem úmido. E eu vou fazer com quais orquídeas? Tem umas orquídeas aqui, que está precisando de replante. Essa daqui eu plantei no cabo de vassoura, olha, deu, ficou legal, ficou, mas eu acho que pode ficar melhor se eu fizer naquela madeira que é mais larguinha, vai ter mais espaço para as raízes, olha. Eu vou tirar essas daqui, e vou plantar ali, usando mais esfagno. E vou retirar também, deixa eu sair daqui, que está muito quente. Vou tirar essas daqui, que estão na minha sambaia, olha, porque está muito no baixo, está pegando muito sol também. Tem outra, olha, que está quase aqui no chão, que é essa daqui, a amarelinha. São rodontocídio, se eu não me engano, a mistura de rodontobosso com cídio. Gente, olha, quem também está muito bonita aqui, hoje abriu melhor, olha. Ontem eu mostrei para vocês as cimídias, né? Elas estavam começando a abrir, hoje já abriu melhor. Melhor não, já abriu mais, né? Está muito quente, gente, muito quente mesmo. Agora é de manhã e eu já estou suando. Também vou mostrar, gente, para vocês, essa orquídea, a minha falenopsis que eu plantei na África, a minha minha, né? E olha aqui uma coisa interessante que eu vou mostrar para vocês. Ela cresceu para cima, tudo torada, nem amarrada. Então, isso daqui estava para cima, foi como se eu estivesse colocado de lado. Então, gente, olhando de frente assim, você nota que as flores delas estão caídas para baixo, porque, na verdade, elas estavam para cima. E eu coloquei ela de lado. Agora, os botões novos que estão abrindo, eles já abrem. Olha aqui, já dá para ver a flor. Essa daqui já não está virada de cabeça para baixo, né? Ela já abriu aqui comigo. Então, ela já abriu a procura da luz. E é assim que as orquídeas fazem. Essa é a adaptação que eu falo. Então, ela já está se adaptando ao cultivo aqui. Então, essas outras que abriram quando a haste estava para cima, elas ficam para baixo, porque a orquídea foi virada. Já essas que estão abrindo aqui comigo, olha, elas já estão abrindo a procura da luz. Então, ela já está abrindo na direção correta que ficaria. E aqui, olha, uma outra que vai abrir aqui. Ela já não está abrindo para baixo. Vai abrir para o lado. Na verdade, essas não abriram para baixo. Como eu expliquei, elas abriram na posição correta, porque elas estavam levantadas, a haste, né? E agora, já dá para ver. As pessoas que chegaram, já vai ver ela direitinho. Esses novos botões que estão abrindo, olha. Porque eu comprei ela ainda com botão para abrir. Olha aqui, ainda tem botão. Esses dois aqui, vai abrir aqui. Então, eles vão abrir de lado, não mais de cabeça para baixo. Pessoal, foi um vídeo rapidinho. Agradecer o pessoal também que participou da live ontem. Foi uma live muito gostosa. De repente, hoje à noite, eu faço uma outra, gente, no mesmo horário. Lá para as nove horas. Queria também pedir para vocês, né, gente? Ter paciência. Porque quando eu faço a live, fica caindo. Por conta, eu ainda não sei se é a internet, se é o celular. Para me ajudar a carinha dele. Então, gente, esse foi o vídeo. Ah, mostrar também, antes que termine. Ainda bem que eu lembrei. Olha como que hoje ela está, gente. A purpurata. Está quase alba, né, gente? Parece alba. Mas ela tem uma leve coloração no labelo. Muito bonita. Essa vanda aqui, olha. Está vendo, gente? Agora de manhã, essas orquídeas que ficam aqui, ela pega um solzinho direto. Essa vanda aqui está caída. Eu tenho que amarrar ela. Ontem a gente estava falando de vanda. Está vendo? Então, essas, mostrando para vocês. Elas ficam no sol direto. Olha esse cataceto, como é que está no sol. E aqui está o sombrite. Essas que estão aqui dentro, estão protegidas pelo sombrite. Essas daqui pegam um solzinho direto. As plantas, elas vão se adaptando. Pessoal, abraço e até a próxima.